E uma pesquisa feita em uma universidade aposta no extrato de alecrim para o combate ao mosquito da dengue. Mas será que funciona realmente? Uma dermatologista explica quais são os melhores repelentes. Veja na reportagem. Com o aumento no número de casos de dengue no DF, diversas opções de repelentes naturais foram surgindo. Mas será que elas de fato funcionam? Eu acho que não funciona, né? Eu não vou correr o risco. Eu tenho um filho pequeno em casa, né? Então a gente até comprou repelente infantil porque minha avó falava que funcionava, né? Porém eu não confio muito, eu confio mais no que é certificado, né? Pelo IMED. Pelo menos a gente não é tão picado contra os mosquitos que tem. Agora quando a gente fala sobre aquele repelente natural, feito com capins mesmo, de citronela, de alecrim, a senhora acha que funciona ou não? Acho que não. Eu acho que ele funciona. Inclusive eu estava vendo no jornal e eu vou fazer essas receitazinhas mais, né? Caseiras. Que sai mais barato, mais de conta, né? Eu acho que não, né? Será? Não sei. Nunca fiz, então não sei. O Distrito Federal decretou situação de emergência devido ao surto de dengue. Segundo a Secretaria de Saúde, já foram confirmados mais de 45 mil casos e 11 mortes desde o início do ano. Já segundo o Ministério da Saúde e especialistas da área, a maneira mais eficaz de se proteger contra o mosquito é através de repelentes independente da idade. Só prestar atenção na embalagem do produto que geralmente ou vai ser a partir de três meses permitido ou a partir de seis meses de idade. Mas é eficaz para todo mundo desde que você passe de uma maneira homogênea na pele nas áreas que estão desprotegidas, né? Que estão sem roupa. E pensando nisso, uma universidade em Brasília realizou um estudo sobre o extrato de alecrim como repelente natural contra os mosquitos. A receita mostra que através da aplicação de uma colher de chá de extrato feito com 200 gramas de alecrim em um litro de álcool 96, pode ser uma das alternativas para combater o mosquito transmissor de doenças, como dengue, zika e chingungunha. As plantas naturais têm um poder no combate a esse mosquito, em complemento aos inseticidas químicos convencionais. Os resultados do estudo foram promissores. O extrato de alecrim nas primeiras 12 horas demonstrou ser um larvicida mais eficiente do que a água sanitária, por exemplo, com taxa de mortalidade de 85% em comparação aos 78% do controle convencional. A gente sabe que os repelentes naturais, eles podem sim, alguns deles, funcionar, mas por um período, às vezes, muito curto de tempo. Eles geralmente são substâncias mais voláteis que não vão ficar tanto tempo ali na pele. Então a gente não vai ter tanta certeza da eficácia dessa proteção. Os mais comuns que eles gostam de utilizar são a base de citronela, tem um que chama de eucalipto limão, e o de alecrim, que hoje em dia o pessoal tem feito também, mas não é aquilo que a gente mais recomenda, não. E vocês, especialistas, recomendam qual, então? Qual que é aquele repelente que a pessoa vai usar e vai estar protegido, de fato, contra o mosquito? É, os que são regulamentados e que a gente confia são principalmente a base de duas substâncias, que é o DIT e a Icaridina. A diferença principal entre eles é o DIT, ele é mais encontrado nos repelentes, ele é mais barato, ele é mais econômico, só que a duração dele é um pouco menor de efeito. A Icaridina, ela costuma ser um pouco mais cara, mas ela tem um tempo de duração maior para repelir esses insetos. Além do uso dos repelentes, a especialista dá outras dicas de como combater o mosquito. A roupa, né, que a gente sempre orienta, usar telas em janelas, se você mora principalmente em casa, ligar um ventilador por perto, né, se tiver essa opção em casa também, e lembrar que as crianças e os idosos, a gente tem que reforçar um pouquinho mais esses cuidados, porque eles são grupos mais de risco de ter formas mais graves da doença, então prestar atenção com eles. É importante, proteção e prevenção sempre, né?